E hoje, no episódio, nós vamos trazer os mitos, desvendar os mitos e trazer muitas verdades sobre score. E para me ajudar nessa empreitada, eu estou aqui com o nosso convidado especial de hoje, que é o Wesley Martins, ele que é criador do canal Se Torna Investidor, expert também em educação financeira, e vai nos ajudar a descomplicar a relação que a gente tem com essas informações. E a nossa colega de trabalho também, a Ellen Cruz, que também faz a gestão do canal do Reclame Aqui. Então, a gente pode se dizer que a gente atende os nossos usuários de forma direta também. Então, Wesley e Ellen, sejam bem-vindos. Muito obrigado, eu agradeço o convite, Mari. E também é muito bom rever a Ellen aqui, já chamei ela no meu canal. Agora, é um prazer estar nessa entrevista aí, para tirar essas dúvidas sobre o Score de Crédito. É, o Ellen, eu vou aproveitar para dar as boas-vindas para você mais uma vez aqui com a gente na Fórega. É sempre um prazer conversar com você, a gente já bateu alguns papos, né? Foi aí, trocamos várias informações. Eu tenho certeza que você vai agregar ainda mais essa semana do Score, com todo o seu conhecimento aí sobre o assunto, né? E eu queria pedir para você, na verdade, que antes da gente falar sobre os mitos, de fato, relacionados ao Score, que a gente está passando de um assunto um pouco delicado, que não deixa de ser um mito, né? Vai estar relacionado aí à possibilidade de golpes e fraudes, que é a questão daquelas empresas, né? Que exigem o pagamento para que o Score de uma pessoa seja aumentado. Então, como que funciona isso? O que você me diz sobre essa prática aí? É um ótimo assunto, porque isso abre o olho das pessoas. Muitas pessoas acabam caindo nesses golpes. Por isso que estamos insistindo nesse assunto, porque quantos brasileiros já pagaram e não tiveram o Score aumentado de fato e acham que é porque talvez a empresa não fez corretamente, mas aqui nós estamos para quebrar esse mito. Na verdade, não tem como você aumentar o seu Score de crédito, a não ser você mesmo. Então, eu recebo, não diariamente, mas frequentemente, pessoas perguntando se isso é verdade. Vejo pessoas prometendo aumentar o Score em sete dias, ou acessar o sistema do Serasa, outro birô de crédito, ir lá e aumentar. Só que, na verdade, não existe uma forma de você aumentar. Nenhum próprio birô de crédito, Serasa, Boa Vista, vai lá aumentar o seu Score, mesmo que você tente pagar alguém de lá para fazer isso. Por quê? O Score nada mais é do que um reflexo do seu comportamento de crédito. O Score avalia o seu risco. Na verdade, o risco para as instituições financeiras de emprestar dinheiro para você, de oferecer crédito a você. Então, não dá para você burlar essas regras. O banco precisa dessas informações para avaliar o seu perfil de crédito. Então, se você vê alguma proposta falando que vai aumentar o seu Score, que ele consegue acessar um sistema milagroso que vai aumentar a sua pontuação, não acredite que isso não é verdade. A única pessoa que consegue aumentar o Score é você mesmo, por meio do seu bom comportamento como pagador, como usuário de crédito. Eu estou trazendo essa pergunta aqui exatamente por isso. A Foregon é parceira do Boa Vista e acaba disponibilizando a pontuação de Score desse Birol para os nossos usuários no site, até de forma gratuita. Então, como a gente tem ali todo um acompanhamento, existem alguns casos de usuários que têm ali a pontuação não altera. Quando eles fazem a atualização, a pontuação não sofre alteração. E eles retornam para a gente com esse questionamento. Ah, mas eu paguei para atualizar o Score e a Foregon não atualiza. Então, está aí a sua orientação sobre esse assunto. Não existe pagamento para aumentar o Score. Então, fujam disso, né? Se a gente fala tanto do perigo disso, que não existe, o porquê que as pessoas ainda continuam caindo em golpes como esse, Wesley? Vamos perguntar ali. É por conta do milagre mesmo. Eu vou esperar que meu milagre aconteça para eu ter acesso ao crédito. Porque, assim, se a gente escuta, se tem essa divulgação, ou você acha que ainda falta informação sobre isso? É, além de faltar um pouco de mais detalhe, porque, assim, muitas pessoas querem aproveitar esse assunto para ganhar views na internet, então, fazer aquelas promessas. Porque hoje você fazer aquela promessa forte chama a atenção das pessoas. Mas eu vejo que um problema, assim, que eu acho que é mais cultural é o imediatismo. Hoje as pessoas, eu acho que para todos os assuntos, alguém quer procurar o jeitinho para trabalhar mais rápido. Ninguém quer, ah, vou pagar tudo em dia, mas eu vou levar anos para mudar a minha pontuação. Às vezes a pessoa não tem essa paciência. Ela quer mudar do dia para a noite, e aí ela acaba vendo esse tipo de proposta e caindo. Eu acho que isso não só no score, mas também na vida financeira. Tem muitos golpes que eles aproveitam desse imediatismo, dessa ganância ou dessa facilidade que as pessoas procuram para tudo. O jeitinho brasileiro, né? Então, eu acho que isso é um problema que faz com que esses golpes ganhem cada vez mais a grande massa. Uma das dúvidas que mais aparece aqui em relação à inclusão do CPF na nota, né? Muita gente chega já afirmando que a inclusão do CPF acaba favorecendo a pontuação de score. Então, eu não ia mandar, mas eu entendo todos os meus, todos os CPF e tal, e aí, o meu score não aumenta. O que a gente faz? Eu recebo essa pergunta há mais de três anos, acho que desde que eu comecei o meu canal na internet, ainda tem essa dúvida. E eu vejo agora também algumas pessoas comprovando, né, que o CPF aumentaria, mas ele não aumenta. Eu vou explicar por quê. O score de crédito, ele avalia o seu histórico como pessoa que utiliza crédito. Então, ele vai analisar outros perfis, não o seu perfil de compra. Ele não vai analisar as compras que estão no seu CPF. As compras que estão no seu CPF é para a Receita Federal, é para o governo analisar como que é o seu comportamento, e não os birôs de crédito. O birô de crédito, ele vai analisar o seu perfil de crédito. Não é à toa, hoje, para desmistificar isso, algumas informações que o score analisa. Ele vai analisar o seu pagamento de crédito, as consultas no seu CPF, o comportamento dessas consultas, o seu histórico de dívidas, o tempo de uso de crédito, o crédito que você contratou e o pagamento das dívidas. Ou seja, é tudo relacionado a crédito. Não há compras, perfil de comportamento de compra. Só que tem também alguns scores diferentes, né? Tem o score de Serasa, Boa Vista, cada um pode analisar uma informação. Mas todos eles vão ter essa mesma conclusão, que é analisar o perfil de crédito. Como você é como cliente de um banco, você paga suas contas em dia, você é um cliente que não atrasa a sua fatura, você é um cliente que não contrata muito crédito além da sua renda. Então, são esses pontos que são mais avaliados, e não se você colocou o CPF. A pergunta é mais assim, eu recebo pelo menos três vezes por dia, tá? Que tem uma dívida, estava negativado, que tem uma dívida quando a score subir. Existe um limite, um prazo, uma média, né? De tempo ali, para que haja uma modificação, uma atualização da pontuação, assim que uma dívida é quitada ou renegociada, assim que uma restrição acaba saindo, uma pendência acaba saindo do seu modo. Todo sistema de pontuação, ele passa para o algoritmo, né? Então, não é, por exemplo, um funcionário que vai acessar todos os dias o perfil daquela pessoa. Então, geralmente, esses algoritmos, cada empresa, cada birô de crédito, Boa Vista, Serasa, COD, SPC Brasil, eles vão ter uma programação diferente. Geralmente, em sete dias, já tem uma atualização até menos, cada vez mais vai se aperfeiçoando. Mas no próprio fórum de cada birô de crédito, tem uma pergunta parecida com essa. Eles trazem, geralmente, sete dias para ter essa atualização na pontuação. E também tem o ponto que o pagamento de dívidas em algumas pontuações de score não tem tanta relevância quanto outras. Então, às vezes, pode mudar pouquíssima coisa na sua pontuação. Ou, às vezes, aquela dívida não estava mais naquele histórico de cinco anos do score. E, às vezes, ela não vai mudar muita coisa. Ou, talvez, nem mude. Então, tem esse ponto. Porque tem a questão do cadastro positivo. Às vezes, a pessoa não está com o cadastro positivo ativado. Então, se ela pagar a dívida, não vai ter nenhuma alteração. Se foi depois de cinco anos. Tem vários fatores. Eu acho que depende de cada caso. Mas, a maior parte dos casos, até sete dias, já tem uma mudança significativa. A gente pode dizer que tem uma certa constância nisso, tudo que você está trazendo. Por exemplo, eu pago uma conta hoje alta, de um valor mais alto, mas, nos últimos seis meses, eu deixei atrasar. Minha conta de luz e minha conta de água, que era um valor... Então, às vezes, a pessoa... Esse atraso também no pagamento, isso também relaciona, quer dizer alguma coisa? Sim, na verdade, esse pagamento de atraso, ele tem um impacto muito maior do que as dívidas antigas. Porque, pelo menos, olhando o algoritmo do Serasa, Boa Vista, você percebe que o pagamento de crédito é a coisa mais importante do score. Ou seja, o que te reflete como... É só pensar com a visão do banco. Quando o banco vai emprestar dinheiro para alguém, ele quer saber se aquela pessoa vai pagar em dia ou não. Então, qual é mais importante? Ela analisar o histórico de cinco anos atrás ou ela analisar agora o que está acontecendo? Então, ela viu que, naqueles últimos 12 meses, a pessoa atrasou várias vezes a fatura do cartão de crédito ou fez o pagamento mínimo. Já mostra que a pessoa não tem a condição financeira de obter mais crédito. E também, esse pagamento, mesmo que ela pague agora em dia e deixou outras coisas em atraso, mostra que ela está com um comportamento meio malicioso. Tipo, o que está antigo, eu não vou pagar. Deixa para o banco. E eu só vou pagar agora o que eu consigo. Então, o banco não vai querer emprestar dinheiro para uma pessoa assim. Então, o pagamento de crédito e esse tempo de uso de crédito também é muito importante. O tempo que a pessoa está utilizando o crédito, quantas vezes ela atrasou uma fatura, como que ela paga as suas coisas, ela usa o crédito e paga no valor mínimo, ela atrasa a fatura. Como que é isso? Quantos dias atrasou? O Cadastro Positivo, ele registra essas informações. Para quem não sabe, o Cadastro Positivo é como se fosse um currículo. Ele vai registrando as informações de pagamento, como que está o valor, se você tem um financiamento no seu nome, se você paga esse financiamento em dia, o seu cartão de crédito, a sua utilização de crédito. E ele começou ali em 2013. E a regra para o Cadastro Positivo é que ele pode registrar até 15 anos. Então, daqui para frente, como vai ser a sua vida financeira? Você vai deixar isso atrasar? Porque tem aquela velha história, as dívidas caducam, aquela conversinha, mas na verdade não caducam. Ela sai da pontuação ali da relação, que é dos últimos cinco anos, mas ela continua no Cadastro Positivo, porque ele vai começar a registrar isso até 15 anos. Então, a pessoa vai deixando para trás e esse pagamento de crédito é o que mais vai aumentar a sua pontuação. Por isso que é bom manter tudo em dia. Nem o banco, nem a gente, né? Porque se você emprestar o dinheiro para uma pessoa que correu e nunca mais te pagou, você não vai se prestar de novo, né? Exatamente. Você vê o vizinho que deu o calote, todo mundo sem emprestar dinheiro para ele. Jamais. De novo, não precisa nem bater na minha porta, né? É bem essa história, não é? Wesley, a gente tem falado bastante ali sobre dívidas antigas e dívidas mais recentes. Então, a gente está tratando aqui de mitos e verdades em relação à pontuação do score. Eu queria que você me contasse aí se o score de crédito, ele puxa todo o histórico financeiro da queda de uma pessoa para usar na pontuação. Isso é verdade ou é mito? O score, ele analisa até cinco anos do histórico de dívidas daquela pessoa. Só que a questão é que tem agora o cadastro positivo, que também faz parte da pontuação do score, e ele registra até 15 anos. Só que como ele é muito recente, ele vai começar a registrar isso agora. Então, os seus últimos 15 anos, como começou em 2013, não necessariamente vai estar ali ainda. Só que tem aquele mito da dívida caducar, né? Ah, depois de cinco anos, a dívida desaparece, né? Ela é perdoada. Mas, na verdade, não. Ela continua no seu histórico, só que lá no seu score de crédito, como são os cinco anos mais recentes, ela vai desaparecer, mas vai ficar ali no seu histórico. E os bancos, eles podem consultar isso por meio do próprio cadastro positivo. E, às vezes, dependendo, você tem uma dívida com o banco e fica naquela famosa restrição interna. Então, precisa ficar muito ligado, porque não é porque sumiu da sua pontuação que desapareceu e foi perdoada a dívida. Você precisa regularizar isso, porque isso pode mexer também nas consultas no seu CPF e no comportamento dessas consultas. Então, tem que ficar muito ligado, porque se você é reprovado em muitos cartões, pode ser que derrube a sua pontuação. E, às vezes, o motivo da sua pontuação estar caindo é que os bancos estão vendo algum histórico antigo de dívidas ou alguma relação de restrição, e aí você acaba não sendo aprovado e isso vai derrubando a sua pontuação no passar do tempo. Outra coisa que muitas pessoas fazem em uma associação direta, Wesley, não sei se chega para você aí, é a combinação renda alta e pontuação de score alta. Realmente, quem ganha mais tem o score alto? Isso é verdade ou isso não existe? Na verdade, isso não existe, porque eu acho que é a mesma relação para a vida financeira. Não é porque você ganha mais que você tem mais patrimônio. Aí eu faço aquela comparação simples. A pessoa ganha 15 mil reais por mês de salário e ela gasta 16 mil, ou seja, todo mês ela fica devendo mil reais. E aquela pessoa que ganha 2 mil reais por mês, só que ela economiza e sempre sobra 500 reais, tecnicamente, essa pessoa tem mais patrimônio e ela vai construir mais uma vida financeira do que a pessoa que ganha mais. E na relação de crédito é a mesma coisa. Se você ganha muito e gasta muito, geralmente quem ganha muito vai ter, às vezes, um limite mais alto. E aí ele estoura esse limite, pega cheque especial, geralmente são dívidas maiores e essas dívidas maiores são as que mais deixam os bancos preocupados. Um banco grande não vai se preocupar tanto com uma dívida pequena, ele vai se preocupar com um cara que está devendo um milhão, dois milhões para o banco. Então, eu acho que essa relação de renda não tem nada a ver com o score, mas pode ter relação com aprovações, dependendo do cartão e do crédito que você está pedindo. Cada cartão, cada linha de crédito, ela tem um perfil ideal de cliente. E, às vezes, o banco vai levar em consideração a sua renda. Então, pode acontecer de alguns produtos financeiros você não ser aprovado, não é porque a sua pontuação de score é alta ou baixa, mas sim porque a sua renda mínima não é a renda mínima ideal para aquele produto. Então, tem toda essa questão. Aqui o score não resolve tudo. Você tem aquela pontuação que traduz ali o seu risco de crédito, porém, o banco vai analisar o seu perfil. Então, se você teve um deslize nos últimos meses, tenta corrigir isso, mas não fica desesperado, porque o banco vê o seu histórico como um cliente geral e vai ver seu perfil de crédito em outros bancos e ele pode te aprovar. Então, não é porque teve um deslize que vai ser imperdoável, mas é só para ter essa noção de crédito, relacionamento com os bancos e score de crédito. São coisas diferentes. O mais importante para o seu score de crédito é a sua educação financeira. Então, se você, mesmo ganhando pouco, ganhando muito, tem a educação financeira, porque o score de crédito tem um elemento que também faz parte da pontuação, que é o crédito contratado. É a relação do crédito que você tem liberado já com a sua saúde financeira. Então, se você ganhar muito, você vai ter, talvez, muito crédito contratado, mas se você tem um equilíbrio da sua vida financeira, você vai mostrar para os bancos que você ganha bem e você tem a vida organizada e ele pode, sim, liberar crédito para você. Então, um trabalha com o outro, mas, sim, se você ganhar mais não quer dizer nada, porque tem a ver mais com o seu comportamento com o seu dinheiro e não com o quanto você ganha. E é importante também a gente dizer que a gente precisa conhecer esses produtos e esses serviços financeiros, pelo que você está me dizendo. Primeiro, a gente precisa ter um bom cadastro, os dados precisam, a gente precisa ser sincero quando a gente responde a esses questionários e a esses cadastros, porque o que a gente vê mais chance de aprovação, isso pela experiência aqui de avaliação do perfil, por descomplicar esses produtos, é essa questão mesmo do produto certo para a pessoa certa e para o momento certo. Então, às vezes, eu estou querendo buscar um cartão, por exemplo, eu ganho R$ 2 mil, eu quero um cartão de 7, de limite de 7 e a chance de ter aprovação desse produto financeiro está justamente na informação que eu forneço. Então, eu posso colocar ali que eu tenho um salário de 7, 10, 12 mil reais, só que quando o banco vai consultar o meu comportamento, ele vai ver que pelos meus pagamentos e pelas minhas contas, eu não tenho um salário de 7 mil. Então, assim, é importante para a pessoa que está buscando esse acesso ao crédito que ela seja o mais sincera possível para ela também ter essas indicações ou conhecer esses produtos adequados, primeiro, ao seu perfil de vida e, segundo, ao seu momento de vida. Porque, às vezes, a gente também está num momento que não é aquele constante, né, Wesley? Exatamente. Foi perfeito a sua fala e tem essa... Hoje, todo mundo quer um cartão black, um cartão platinum, mas a pessoa, ela não analisa o perfil daquele cartão. Então, muitas vezes, viram a... Acaba... O cartão platinum, ao invés de ter uma solução, ele acaba sendo um problema para a sua vida. Que aí fica aquele registro lá de reprovação e aí depois você vai tentar um cartão ali que não é platinum, é gold, mas uma variante mais simples e já não consegue por causa dessas reprovações no CPF. Agora eu quero fazer a pergunta que não quer calar. Estora Alto é sinônimo de aprovação? Verdade ou mentir? Verdade ou mito? Na verdade é mito. Eu falo porque eu tenho uma pontuação alta de score e eu já fui reprovado em cartão de crédito. Então, na verdade, não tem essa relação porque o score ele é um critério utilizado pelos bancos. Para tirar os mitos desse assunto, todo produto de crédito ele tem esse perfil de crédito. O que é o perfil? São as informações do cliente ideal, é o cliente dos sonhos daquele banco. Então, ele vai ter uma relação de idade, uma relação de renda, até às vezes uma relação geográfica de região para determinado produto. Às vezes, histórico, eles podem cruzar informações de birôs de crédito diferentes. Então, o score ele é um dos critérios utilizados. Mas não quer dizer que ele tem uma pontuação baixa e também essa pergunta serve para o contrário. Será que quem tem um score baixo é reprovado em tudo? Não. Tem muitas pessoas com um score baixo sendo aprovado em várias linhas de crédito porque depende mais do perfil. Então, há esse cruzamento de informações. Então, ele não é o principal critério de reprovação. E tem essa fala, né? Até nas lojas, você vai solicitar um cartão na loja e a pessoa fala ó, você foi reprovado por causa do seu score. Geralmente, eles usam isso porque ele não vai falar qual foi o critério que o banco utilizou. Então, eles utilizam mais como uma desculpa do que como um fato verídico. Então, eu sou a prova disso que eu já fui reprovado em cartão e eu tenho um score agora na faixa de 890. Isso porque eu peço vários cartões porque eu tenho um canal de cartão então eu vou ficar pedindo cartão, né? Mas, para uma pessoa normal que tem 890, 900 ou até mil pontos que tem pessoas que tem ela pode ser reprovada se ela solicitar o produto errado. Não depende mais dessa relação de perfil mesmo. É, a gente tem que cuidar dessa pontuação porque ela é consultada. Ela é levada em consideração ali numa análise de crédito. Não é ela que decide mas ela contribui. Ela pode contribuir tanto positivamente quanto negativamente ali na hora da análise de crédito, né? Eu entro agora num ponto que as pessoas perguntam acabam confundindo ali um pouquinho por exemplo sobre títulos de capitalização. Se eu comprar títulos de capitalização meu score acaba aumentando? Isso interfere positivamente? Isso é verdade? Isso foi inventado? Isso não tem nada a ver? É, não só títulos de capitalização mas qualquer produto bancário que você contrata não vai aumentar o seu score porque na verdade ele pode estar ligado ao seu relacionamento de cliente com aquele banco. Então isso pode porque o banco ele também tem uma pontuação interna e obviamente você nunca descobrirá qual será mas o banco ele te avalia também com a pontuação. Mas não é quando você contrata muitos serviços bancários no caso títulos de capitalização não tanto que ele é mais ligado à economia a investimento não é bem um investimento mas está ali naquela categoria mas quando você contrata um serviço bancário não é que você vai ser beneficiado na verdade você pode até mostrar que você utiliza muito crédito e talvez para um outro banco te ofertar mais crédito seja perigoso então isso pode também te atrapalhar. No títulos de capitalização pode em algum caso te melhorar no relacionamento com aquele banco mas também não é 100% às vezes o banco não avalia aquilo cada banco tem um critério mas para a pontuação de escorra de crédito não tem nada a ver. Eu quero trazer mais uma questão que chega aqui para a gente desvendar se é mito ou se é verdade que é a questão assim hoje a gente tem a compra online cresceu absolutamente a digitalização ali com a pandemia estourou então as pessoas que não tinham o hábito de fazer compra online acabaram se rendendo a essa forma de adquirir um bem um serviço e aí em muitos casos o que acontece a pessoa não quer utilizar o cartão e acaba gerando um boleto para fazer o pagamento dessa compra seja de um serviço seja de um produto e aí geralmente esse boleto ele vem por alguns dias dois dias para a data de vencimento para dois dias após a compra finalizada e aí nesses dois dias algumas pessoas acabam desistindo da compra e não pagam o boleto o fato de não pagar esse boleto que foi gerado pode interferir na pontuação de escorra? nesse tipo de boleto não porque esse boleto ele já tem uma programação para ele ser cancelado depois da compra é como se fosse uma desistência ele não é um boleto que gera inadimplência ele não é uma dívida na verdade ali foi um meio de pagamento da mesma forma isso pode acontecer com cartão de crédito a pessoa lá compra e desiste da compra da mesma forma o boleto então aquele boleto ele vai ser cancelado e não vai ter restrições vamos reforçar alguns pontos aqui para a gente deixar isso bem registrado informar bem descomplicar de uma maneira bem simples o que é importante para o score Wesley fala para a gente são contas eu preciso deixar meu cadastro atualizado eu preciso pedir o perfil conta para mim se eu pudesse resumir em uma palavra seria relacionamento relacionamento com a instituição bancária essa resumiria tudo mas algumas dicas práticas é mantenha seu cadastro atualizado dentro do birô de crédito vai lá no Serasa deixa tudo atualizado bonitinho lá no seu banco atualiza não deixa o e-mail antigo o telefone antigo porque isso mostra que você está se escondendo parece que você não está desaparecido por aí e também é manter o pagamento das suas contas em dia parece meio clichê mas é isso que resolve se a maior parte do seu da sua pontuação é o pagamento de crédito obviamente se você paga tudo em dia você vai ter um aumento de pontuação gradativo pode ser que alguma coisa no passado esteja retrapalhando mas se você pagar em dia manter o seu cadastro atualizado e você ser um bom cliente para o seu banco bom cliente não é o que contrata tudo contrata seguro é um monte de coisa não é a pessoa que faz os seus pagamentos em dia nunca atrasa com o banco leva isso como um compromisso sério então quem usa isso de responsabilidade acaba se beneficiando e tendo uma pontuação alta com o passar do tempo então olha mais uma vez muito obrigada pela sua presença aqui na nossa série especial de Score viu a gente ficou muito feliz o convite está aberto a hora que você quiser voltar também para a gente falar de outros assuntos depois a gente marca e continua batendo esse papo gostoso e Ellen também muito obrigada viu eu que agradeço você principalmente e nossos usuários também agradecem tenho certeza eles gostam de ver o seu roxinho ali tirando as dúvidas eu que agradeço Ellen e Mari agradeço toda a equipe da Foregon e estou sempre à disposição quem tiver mais dúvidas também pode mandar lá no canal se você está investidor que eu vou ter o prazer de tirar dúvidas de vocês também é isso aí gente obrigada então esse foi mais um episódio da nossa série especial de Score e eu te espero no próximo tchau tchau